Com uma missa solene neste domingo, na paróquia Nossa Senhora da Conceição do Coité, a Diocese de Serrinha deu início à primeira semana missionária. Segundo o Bispo, é um momento de vivência comunitária e formativa dos missionários com toda a comunidade. Nós abrimos hoje a missão diocesana, que foi uma escolha do sino diocesano. A partir de agora, cada ano terá uma missão em uma paróquia da Diocese. E Coité foi a primeira a ser escolhida. Portanto, todos os padres estão aqui, os diáconos, religiosos, e temos mais ou menos 130 regras que vêm das outras cidades. É uma trupa boa, né? Oito dias de trabalho. Oito dias de trabalho, mas nas comunidades terão os ministros e os animadores que nos acolhem. Então, o número grande que estão trabalhando para falar de Jesus Cristo, para dizer que Deus nos ama, incentivar a vida cristã, e talvez, quem sabe, chamar de volta aqueles que se perderam ou estão afastados por preguiça. Cerca de 150 pessoas estão se movimentando pelas mais de 100 comunidades coitaenses, construindo relações de igualdade e fraternidade. Nesses dias, padres e missionários participam ativamente da vida da comunidade, realizam celebrações, rezam o terço, visitam e abençoam as famílias, promovem atividades com crianças e adolescentes, e realizam momentos importantes com os adultos. Então, a partir de hoje, já começam as atividades nas comunidades que acolhem os missionários. Então, terça, quarta, segunda, terça e quarta, eles estarão nas comunidades rurais. Na quinta pela manhã, chegam aqui na cidade. Então, tem momento de encontro aqui na Praça da Matriz, adoração. Em seguida, eles vão para os bairros e ficarão, na sexta, sábado, fazendo essa missão nos bairros. Claro, quinta, sexta e sábado, encerrando, domingo, com a caminhada pela cidade, encerrando com a missa às 10 horas. Então, a gente pede a você que acolha bem os missionários, quando abriu a sua porta, que faça um momento de festa, de oração com eles, porque estão indo levando a mensagem de Jesus. A Santa Missão da Diocese de Serrinha é um momento de fé, fraternidade e alegria para os coiteenses e terá seu encerramento com uma missa no Ginásio de Esportes, no domingo, dia 9 de julho, às 10 da manhã. Que Jesus é o nosso Salvador